Olá, o Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, com 95% dos procedimentos feitos de graça. Vamos mostrar como um único doador pode salvar mais de 10 vidas. Direito à orientação e acesso gratuito à justiça. Hoje você vai conhecer tudo o que a defensoria pública pode fazer pelo cidadão. Você sabe o que significa alienação parental? A síndrome que afeta 80% dos filhos de pais separados é tema da nossa edição de hoje. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos confirmam que mais de 31 mil pacientes esperam na fila por um transplante no país. Para você ter ideia do tamanho dessa fila, ela começaria no Rio de Janeiro e terminaria em Niterói. Ela é maior que a ponte que liga a capital ao município. Isso porque a falta de informação e o preconceito ainda são fatores que limitam o número de doações, o que impede que muitas vidas sejam salvas. Rins que filtram o sangue, córneas para enxergar um coração que bombeia sangue para todo o corpo. Quem tem saúde muitas vezes nem se dá conta da importância dos órgãos, mas quando um deles falha... Só um novo para continuar vivo. Em 1997, o Brasil criou uma lei específica para regulamentar o transplante de órgãos. A legislação trouxe um padrão que passou a ser seguido por todas as equipes de transplante em hospitais públicos e particulares em todo o território nacional. E como o Sistema Nacional de Transplante, foi possível mais controle e organização, indispensáveis na corrida contra o tempo. E a lei veio para dar uma diretriz para as equipes, uma segurança para o processo. Tanto para quem já estava trabalhando, quanto para os pacientes que precisavam de ser submetidos a um transplante. Existem dois tipos de doadores, os vivos e aqueles que acabaram de morrer. Para doar um órgão em vida, a pessoa deve ser maior de idade e, de preferência, ser da família do receptor. Caso não haja parentesco, são necessários os seguintes documentos. A autorização judicial, avaliação médica para testar as condições de saúde, além de exames de compatibilidade. Nesta modalidade, só podem ser doados um dos rins, parte do fígado, pulmão e medula óssea. Já no caso do doador falecido, a família é quem decide se vai doar ou não os órgãos. Podem ser doados coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, intestino e também os tecidos, como córneas, válvulas cardíacas, ossos, pele, veia, artéria, medula óssea e cartilagens. Isso significa que o único doador pode salvar mais de 10 vidas. O advogado Luiz Fernando optou por doar seus órgãos quando morrer. A família já foi formada, mas ele decidiu ir a um cartório no Distrito Federal para deixar registrada sua vontade. Segundo ele, essa foi apenas uma maneira de se resguardar. No meu caso, eu defini que todos os órgãos poderão ser doados, inclusive cartilagens. Mas eu poderia dizer, não, apenas córnea ou apenas rim ou outros órgãos. Isso aí fica a critério do doador. Na prática, o procedimento precisa ser rápido e eficiente. A central de transplantes faz os testes de compatibilidade entre o doador e os possíveis receptores da lista de espera. Quando existe mais de um receptor compatível, a decisão sobre quem receberá o órgão é tomada com base no tempo de espera e na urgência do caso. A central de transplantes emite a lista dos possíveis receptores para cada órgão e comunica aos hospitais. A central de transplantes também providencia o transporte, cirurgiões e equipe multidisciplinar para a retirada dos órgãos e a realização do procedimento. Logo na entrada do centro cirúrgico, encontramos a esposa do homem que está recebendo o coração. A cirurgia já começou. Já são seis horas de espera, então, essas últimas duas horas já foi um pouco mais angustiante, né? Mas eu estou confiante em Deus. A cirurgia é complicada. Além de já ser um procedimento delicado, o estado de saúde do homem que vai receber o coração está bem comprometido. A equipe trabalha contra o tempo. Chega ao fim o transplante do coração e os médicos já estão se preparando para dar início ao novo transplante, dessa vez do fígado que vem do mesmo doador, que vai acontecer na sala de cirurgia aqui ao lado. A receptora é uma mulher de 60 anos que já está pronta para receber um novo fígado. É super importante a gente frisar que sem doação não existe transplante. Então, a campanha do Ministério da Saúde no ano passado foi avise para a sua família que você é doador. Ana está na fila de pessoas que esperam por um transplante no país. Descobriu que precisava de um novo coração há menos de um ano. Ana diz que a espera é acompanhada por uma mistura de sentimentos. Quando você está bem, você não se importa. Agora, quando você está mal, aí você fica, poxa, podia vir logo. A conscientização é o mais importante para que essa fila de transplantes ande. Pessoas comuns podem fazer o seu papel, como a Cláudia, que está aqui do meu lado e carrega na pele, né Cláudia, a vontade de doar. E a melhor maneira de não permitir que essa pessoa morra de um todo é doar algumas partes dela, que você vai deixar o seu ente vivo. E o Facebook permitiu que Cláudia divulgasse a todos a escolha de doar os órgãos. Ela dá as dicas de como publicar em sua linha do tempo essa decisão. É simples. Primeiro você entra no Face, no topo da sua linha do tempo, clique em evento cotidiano. Segundo passo, várias opções abrirão. Selecione saúde e bem-estar. Depois, no novo menu, clique em doador de órgãos. Em seguida, preencha os campos com as informações necessárias e clique em salvar. Pronto! O evento será adicionado à sua linha do tempo e aparecerá para os seus amigos. Durante as gravações deste programa, o estado do paciente que recebeu o coração se agravou. Ele não resistiu e morreu um dia depois do transplante. A paciente que recebeu o fígado se recupera bem e já recebeu alta do hospital. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% dos procedimentos e cirurgias são feitos com recursos públicos. Isso significa que o doador e o receptor não têm qualquer gasto em transplante de órgão. Com a ampliação do Simples Nacional, micro e pequenas empresas têm uma carga tributária mais adequada e a simplificação dos procedimentos burocráticos. Novas categorias foram incluídas no sistema, como médicos, advogados e engenheiros. O faturamento anual da empresa não pode ultrapassar 3,6 milhões de reais. A lei incentiva o crédito e a inovação tecnológica, além de proteger e retirar do mercado informal, os pequenos empreendedores, que recebem tratamento diferenciado nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. É muito importante que você, cidadão, saiba quais são os seus direitos e como buscá-los. Por isso, preparamos duas matérias especiais para mostrar como a Defensoria Pública atua em ações individuais e também coletivas. Todo cidadão tem direito à orientação e acesso à justiça. Quanto custa um advogado na capital do país? Para cada modalidade de ação, você tem um valor específico. Vamos usar como exemplo um HC em Brasília. Pode ser que um advogado venha a cobrar 5 ou 10 mil reais? Pode. Mas, via de regra, um HC não custaria menos que 15 ou 20 mil reais. Eu não acredito. O acesso é muito caro, né? Para a população hoje, assim, carente, não tem condições de pagar. E se uma criança precisa de um remédio para ter uma vida normal? Porque são seringas, né? As primeiras duas, a gente comprou, praticamente a gente comprometeu o salário do meu marido. Para esses e outros casos, a Constituição Brasileira oferece uma solução. Um defensor público para pessoas que não podem contratar um advogado. Está lá no artigo 134. É responsabilidade da Defensoria prestar orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. No Distrito Federal, são quase 500 mil atendimentos por ano. Patrícia precisou de ajuda com a filha que sofre de epilepsia. Patrícia foi atrás da Defensoria. Foi a nossa última esperança, porque se a gente foi numa médica, aí ela pegou, ela falou assim, olha Patrícia, a gente tinha passado o remédio importado para ela, né? Que no caso é o Quebra. E ela estava tendo 30 crises ainda. A Defensoria ajudou muito a gente. Patrícia veio até esse núcleo da Defensoria Pública, que fica bem no centro de Brasília. Saiu daqui cheia de esperança, com um sorriso de orelha a orelha. Em menos de um mês, já estava com o remédio. Na Defensoria, a gente chega, a gente é muito bem atendido. Na hora que saiu, a gente nem acreditou, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz. É, mas são muitos os desafios quando o assunto é o acesso aos serviços da Defensoria. Em todo o país, faltam núcleos de atendimento. Só 14 das 31 regiões administrativas do DF têm defensores. É uma questão de defasagem ao longo de alguns anos, né? A falta de investimento em infraestrutura, em equipamentos, mas também na área de recursos humanos. Não há nomeação de defensores públicos. Dos que nós temos, muitos acabam se aposentando, passando em outros concursos públicos. Quando a falta é de investimento, a saída é improvisar. A solução, muitas vezes, está em práticas que não custam nada. Criatividade é necessário, né? Ainda mais num mundo de alta tecnologia e com a quantidade excessiva de informações. A gente precisa ser cada vez mais produtivo. Doutora, sempre assim, corrido? Sempre corrido, todos os dias. Dando assessorias ao atendimento, supervisionando? Isso, e a gente faz muitas ações, mas também faz muitos acordos. E a gente tenta supervisionar, na medida do possível, cada um deles, tanto na hora de iniciar as ações, quanto na hora do fechamento, para saber se as pessoas estão satisfeitas com aquilo que foi acordado, ou com a ação. Pede para que eles leiam toda a ação antes de assinar, ou nós lemos para eles, para saber se está contento. Num cenário rico em desistências, o que motiva esta mulher, defensora pública desde 2003, a continuar na carreira? A motivação é sempre essa vontade de servir e aplicar o direito para o bem da nossa comunidade. Eu acho que o povo brasileiro é muito sofrido e precisa muito dessa ajuda. Inclusive, saber que direitos tem. Aqui no Distrito Federal, nós trabalhamos para unir mais essas cidades satélites com a nossa capital. Para que eles não fiquem tão alijados do acesso à justiça. Tirar o semblante de angústia e arrancar um sorriso do rosto de um cidadão brasiliense. Essa é a recompensa de Emanuela. Porque muitas vezes ele nem ganha na justiça aquilo que ele entende ser de direito. Mas o fato dele ter sido ouvido, dele ter sido enxergado por meio da defensoria, pelo poder público, dá para ele essa sensação de que ele é um cidadão e ele se importa. Para chegar mais perto da comunidade, a Defensoria Pública do DF realiza diversos mutirões por ano. Em um deles conhecemos Selma. A senhora está aqui por qual motivo? A pensão do meu menino. E a senhora está sem receber, tem muito tempo? Tem um ano que eu fico sem receber, né? E aí eu estou correndo atrás, né? Agora. A senhora tem quantos filhos? Tenho oito. A neta é oito. Eu conto com ela oito, né? No dia seguinte, fomos até a casa de Selma. Ela mora na Estrutural, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. E aqui você divide a casa com os oito? Divide a casa com os oito. Dois cômodos, dez pessoas e um coração enorme. Assim, não tem cama para todo mundo. Ali dorme a minha filha mais velha com a menina dela, a minha filha de seis anos. O André dorme, mas os meninos na sala e eu durmo aqui no quarto com o neném. Eu luto muito para cuidar dos meus filhos sozinha. O pedido de Selma já foi encaminhado para a vara de família em Brasília. Em casa, ela aguarda boas notícias. É importante porque, assim, eles estão lá para atender a gente, né? Para fazer o trabalho deles. E a gente que é mãe, que tem filho e que o pai não ajuda, lá é o lugar certo para a gente correr atrás do direito deles. Esse é o caminho da Defensoria Pública para garantir ao cidadão um atendimento qualificado. Sair dos fóruns e ir para perto da comunidade. Meu trabalho me emociona todos os dias. E, assim, a gente conseguir levar para o cidadão esse exercício de direitos é uma honra muito grande, é uma felicidade muito grande. A Defensoria Pública Estadual está presente em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. A instituição atua no direito de família civil, criminal, do consumidor, dos idosos, da criança e do adolescente e na defesa da mulher. A Defensoria Pública também atua no interesse coletivo da sociedade por meio de ações civis públicas. Agora você vai conhecer como isso funciona na prática. Acesso à educação é um direito de todos. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado garantir atendimento em creche e pré-escola a todas as crianças. Agora, se o direito está garantido por lei, então por que Maiara não consegue vaga nesta creche pública para a pequena Natiele de 3 anos? Não tem vaga mãe, elas têm mil crianças na frente dela. Esse número é bem maior se considerarmos todo o Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Educação do DF, cerca de 21 mil crianças de 4 meses a 3 anos aguardam por vagas nas creches públicas e 9 mil crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Maiara já bateu na porta do Conselho Tutelar, que orientou a mãe ir na regional de ensino. Mas, diante da demora, ela pensa em procurar a Defensoria Pública. E você sabe como procurar? Não. Eu sou a ONU Conselho e me informo. Acho que lá eles devem saber. Quando isso acontecer, a Defensoria Pública vai elaborar a ação judicial da Maiara e intermediar com o Estado a garantia do acesso dos filhos dela à creche e à educação. Mas, se durante o processo for identificado que outros pais da região também estão passando pela mesma situação, a própria Defensoria Pública pode entrar com uma única ação judicial representando todo mundo. Se você tem essa ação que vai ser decidida por um único juízo, aquele direito vai ser decidido igualmente para todos, certo? E a economia processual, de você não ter vários processos tramitando na justiça tratando do mesmo assunto. O resultado de uma ação individual também pode servir para solucionar outros casos parecidos. Foi o que este defensor público fez quando descobriu, por meio de várias ações individuais, que a administração deste cemitério em Brasília estava cobrando indevidamente a manutenção dos jazigos. O cemitério, o que ele fazia? Ele pegava uma pessoa fragilizada, que evidentemente aquele que foi escolhido da família para correr atrás daquilo, está tendo que ser forte naquele momento, mas está passando, foi uma situação difícil. Ele vai lá fazer um contrato para comprar um túmulo. E aí, eles colocavam um quadradinho onde a pessoa podia assinalar e dizer assim, eu também quero que fique cuidando do túmulo, limpando, colocando flor. Se a pessoa preenchia o quadradinho, se era o próprio cemitério depois que preenchia. O fato é que as pessoas se apresentavam dizendo, nunca soube disso e nunca quis. Aliás, nunca vi flor, nunca vi nada lá. Sempre fui eu que levei. E olha o que aconteceu. Agora eu estou recebendo uma cobrança de cinco anos que eu supostamente não paguei. Meu nome está no Serasa em SPC. Com a morte do irmão em 2005. A família toda comovida, né? Aí eu procurei o Campo da Esperança para comprar o jazigo e foi nesse momento que teve essa venda casada. Normalice só percebeu que assinou um contrato com o serviço de manutenção do jazigo seis anos depois da compra, quando chegaram boletos de cobranças em casa. O boleto que eles mandam, eles mandam dizendo que você tem a dívida e não diz quanto. E aí eu liguei para saber valores, para tentar negociar. Aí o valor, para mim, era muito alto. Eu não tinha condição nenhuma de pagar. Por não ter condições de pagar a dívida em nenhum advogado, Normalice procurou o defensor público. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na sentença, o juiz anulou o contrato de manutenção do jazigo e determinou a retirada do nome dela do serviço de proteção ao crédito, sob multa no valor de mil reais por mês. Mas a decisão da Justiça parece que não intimidou a administração do cemitério. A sentença saiu em dezembro do ano passado. E em janeiro desse ano, eu recebi o boleto desse ano inteiro para pagamento. Eu procurei a defensoria, fui lá conversar com eles, mas eles me disseram que tem que ser uma nova ação agora, que eu vou ter que entrar por danos morais. Para ser indenizada, ela vai entrar com uma outra ação individual. Mas quando a ação logo de início for coletiva, como garantir a indenização para todas as pessoas no caso, por exemplo? Porque cada um pode relatar para o defensor público um prejuízo diferente, né? Vai mandar pagar para todo mundo, mas quem são esses todos? Eu não sei. A ação civil pública vem e diz assim, todos os lesados devem ser indenizados. Para por aí. Aí depois, quem aparece? Aparece o lesado. Oh, eu sou um dos lesados. Ele se apresenta no processo, mostra qual é o dano dele, e ele não precisa mais discutir se ele tem direito, porque direito ele tem, ele só precisa se apresentar e dizer quanto é. Lavar a louça em casa só foi possível depois que o Wilton foi até a defensoria pública. Assim que ele comprou uma casa, a Companhia de Abastecimento de Água de Brasília, a Caesb, lacrou o relógio. Resultado, um mês sem água. Quando eu cheguei na Caesb para legalizar o imóvel, eu levei um susto. A Caesb me avisou que disse que tinha várias multas pendentes lá, e que o valor chegaria a 5 mil reais. Na justiça, a defensoria pública conseguiu de imediato a liberação do fornecimento de água. Mas ele sabe que se atrasar uma fatura, vai ter que pagar a dívida inteira. A Caesb fez o seguinte, ela determinou que eu usasse a água, mas a partir daquele momento, ela colocou a conta no meu nome, entendeu? E colocou também a dívida no meu nome, coisa que eu não acho justa. O Wilton pode se beneficiar de uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que proibiu que as dívidas dos antigos moradores sejam cobradas dos novos ocupantes. E tem mais, sob pena de multa de 500 reais por cobrança indevida. A sentença foi favorável numa ação coletiva da Defensoria Pública contra a Companhia Energética de Brasília, a SEB e também a Caesb. A dívida pertence à coisa ou ao usuário? A Caesb e a SEB consideravam que pertencem à coisa. Então, você compra uma casa e a casa tem dívidas passadas, você tem que pagar por essas dívidas passadas, afinal de contas, você está comprando a casa. Nós dissemos, não, a dívida pertence ao usuário, quem tem que pagar é quem usou. Então, você compra uma casa e não foi você que usou no passado, você não é responsável. Caesb e SEB corram atrás da pessoa que usou e cobrem dela. Conseguimos também sentença nesse sentido. Porque não fui eu que consumi esses valores todos e até mesmo que a Caesb estava aplicando multas e multas, não foi consumo. Esses valores de 5 mil reais não é consumo de água. Uma empresa não precisa pagar o ICMS quando o transporte de mercadorias for entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Da fábrica para a loja, da matriz para a filial, o transporte de mercadorias é isento do pagamento deste imposto, até mesmo para outro estado. A redução de gastos com os impostos gera maior capacidade de investimento e melhor atendimento aos clientes. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você sabe o que significa alienação parental? Especialistas garantem que 80% dos filhos de pais separados sofrem com essa prática que, dependendo do estágio, é considerada uma doença. Entenda agora o que é alienação parental. É garantido por lei. O direito à convivência familiar é assegurado pelo artigo 227 da Constituição e também pelo artigo 19 do ECA. Assim, a criança ou adolescente tem o direito de ser criado pela sua própria família como regra geral e, excepcionalmente, por família substituta. Mas um ato muitas vezes coloca esse convívio familiar em risco, a alienação parental. A lei traz como atos de alienação parental situações como, por exemplo, você dificultar o acesso ao outro genitor, dificultar o contato, privar o outro genitor de informações importantes sobre a vida da criança, emitir alguma falsa declaração em relação ao outro genitor. A síndrome de alienação parental foi o termo criado por Richard Gardner em 1985 para os casos em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o outro genitor. Os casos mais frequentes estão associados a situações como separação, que muitas vezes gerem em um dos genitores uma tendência vingativa muito grande. A separação do casal tanto pode ser a causa quanto pode ser o evento detonador do fenômeno, a alienação parental. No momento da separação em que os cônjuges, os ex-cônjuges estão experimentando uma série de sentimentos, eles precisam estar atentos para que essas crianças não fiquem sob esse fogo cruzado que é esse processo de separação. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, a base, 80% dos filhos de pais separados sofrem alienação parental em algum nível. Na maioria dos casos, a pessoa não se conforma com o fim do casamento ou não aceita que o ex-cônjuge tenha outro parceiro. No Brasil, 90% dos filhos ficam com a mãe quando o casal separa. Por isso, a prática é mais comum entre as mulheres. Para esta especialista, a alienação parental deve ser considerada uma doença que pode levar a consequências graves. A gente precisa encarar o pai ou a mãe que estejam fazendo alienação parental como uma pessoa que está adoecida. E não é um adoecimento leve, é um adoecimento sério que requer atenção, ajuda, inclusive para evitar que a alienação saia do estágio leve e prossiga a avança para o moderado ou para o mais severo. Diante dos estudos que mostram os efeitos e problemas da prática da alienação parental e com base nos direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação mais específica foi criada. A lei prevê desde o acompanhamento psicológico até a aplicação de multa ou mesmo a perda da guarda da criança a pais que estiverem alienando seus filhos. A lei da alienação parental 12.318 foi sancionada no dia 26 de agosto de 2010. Normalmente, a alienação parental chega aos tribunais porque o pai, a mãe e até mesmo os avós judicializam a situação. No STJ, o entendimento da corte tem sido sempre a favor do bem-estar da criança, partindo do princípio de proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Casos de alienação parental podem ser denunciados no Ministério Público, na vara da família ou no Conselho Tutelar. Caso não haja um acordo entre as partes, a lei prevê punições como perda ou modificação da guarda, mudança no regime de convivência, aplicação de multas ou indenizações e ainda restrição da responsabilidade parental. Quando o juiz de família ele pode ou numa ação específica de alienação parental ou numa ação de guarda de regulamentação de visita onde há uma denúncia a gente faz uma correlação entre todo o conteúdo desse estudo psicossocial com aquilo que está previsto em lei e mostra para o juiz, aponta para o juiz se aqueles comportamentos existem e se eles existem se de fato aquilo se considera um processo de alienação parental conforme está descrito na lei. A criança muda o jeito de ser. Ela fica arredia ou ela fica calada ou ela fica realmente agressiva seja verbalmente ou às vezes de fato. O acompanhamento de psicólogos é o principal tratamento. As crianças ou adolescentes e os pais normalmente passam por terapia. O ideal seria evitar que ela acontecesse. Eu acredito que nenhuma mãe nem o pai faz alienação parental porque quer prejudicar a criança. Faz porque não dá conta de administrar a situação. Eu acho que a melhor forma de evitar esse dano antes de nós termos que levar isso ao judiciário seria uma conversa entre os pais. Antes da gente judicializar isso uma mediação por exemplo seria extremamente importante. Direito meu direito seu você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. entre em contato mande sugestões obrigada pela companhia e até semana que vem. para depois. Aplausos Legenda Adriana Zanotto